A solidariedade não participou desse acordo e nem vai participar de um acordo que tira direitos dos trabalhadores. Você tem uma inflação de 8%, 9% e o governo vai corrigir a tabela do imposto de renda entre 4,5% e 6,5%. Ou seja, as pessoas que ganham um pouco mais vão continuar pagando muito mais imposto, porque todas as pessoas têm aumento de salário e na medida que tem um aumento de salário ou recebe a inflação, passa a pagar mais imposto de renda ou paga mais imposto de renda ou passa a pagar imposto de renda. Que é uma coisa absurda. A tabela do imposto de renda já tem uma defasagem de mais de 67%. E agora o governo vem com uma proposta que nem corrige pela inflação a tabela do imposto de renda. Nós vamos votar contra, nós queremos derrubar o veto da presidente Dilma e vamos fazer emenda para essa nova medida dela para corrigir não só a tabela do imposto de renda pela inflação, mas garantir também a correção pelas perdas do passado. A nossa reivindicação é que se derrube o veto e se estenda esse reajuste 6,5% a todos os trabalhadores. O Solidariedade com certeza vai fazer uma emenda aí, querendo que seja corrigido pela inflação e tenha também um plano de recuperação das perdas do passado. O Solidariedade com certeza vai fazer um plano de recuperação das perdas do passado. O Solidariedade com certeza vai ser corrigida.